Olá, caros alunos, caras alunas, bem-vindos a mais uma edição do programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, esta é a nossa nona aula de língua portuguesa do 12º ano da área humanística. Na nossa aula de hoje, vamos falar da literatura neoclassicista e, como tal, o sumar será o seguinte. Primeiro ponto, revisão da aula anterior. Segundo ponto, o neoclassicismo português. Terceiro ponto, leitura e análise do poema Já se Afastou de Nós, o Inverno Agreste, de Emanuel Maria Barbosa do Bocage. Na aula anterior, falámos da literatura barroca. A literatura barroca, que é uma literatura que surge no século XVII, como uma resposta ou em oposição à estética anterior. Ou seja, como oposição à literatura classicista, denominada literatura classicista do século XVI. Na literatura barroca, há três géneros que se destacam mais. O sermão, a historiografia e a epistolografia. O escritor mais destacado dessa época foi, sem dúvida, o padre António Vieira, com os seus famosos sermões, que ele pregou tanto no Brasil como também em Portugal. Para a aula de hoje, vamos falar do terceiro e último período da época clássica, do período neoclássico. A literatura da época clássica pode ser dividida em três períodos. O período do classicismo do século XVI, o período barroco do século XVII e o período neoclássico do século XVIII. E é nesse terceiro período que nós vamos aqui centrar e falar. O neoclássico surge no século XVIII. O século XVIII, a nível europeu, é considerado a época das luzes. Considerado a época das luzes porque tinha surgido uma corrente filosófica denominada iluminismo. O iluminismo, como uma corrente filosófica, vai depois também influenciar tanto a ciência, as outras áreas científicas, como também vai influenciar as artes, a pintura, a literatura, a escultura e a arquitetura. Outros acontecimentos também importantes a marcar o século XVIII, um outro acontecimento foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi muito importante porque trouxe novos ideais, ideais de igualdade, de fraternidade e também de justiça para todas as classes e camadas sociais. A nível interno em Portugal, o facto mais importante foram as reformas implementadas no ensino superior. O ensino superior, que no século anterior, no século XVII, era um ensino que estava um pouco dominado pelos religiosos católicos, passa a ser, com as reformas, o ensino mais laico. E é esse o contexto cultural e também o contexto, digamos, científico e político do Portugal durante o século XVIII. E é nessa época, nesse periódico, que vai nascer uma corrente ou movimento literário denominado neoclassicismo. Então vamos falar e conhecer melhor essa nova estética literária surgida no século XVIII. Época clássica, terceiro periódico, o neoclassicismo. Neoclassicismo, ou arcadismo, é um movimento literário surgido na Europa desde o século XVIII até aos inícios do século XIX. Este movimento teve como objetivo principal o regresso ao classicismo do século XVI, ou seja, resgatar os valores estéticos e culturais greco-latinos, tendo imitar os géneros, as formas e a linguagem dos classicistas de 500. Arcádia Lusitânia, a gremiação fundada em 1756, dedicou-se à crítica de obras e à discussão de teorias literárias. Reage-se contra os exageros do barroquismo, tenta reabilitar o gosto literário e reestabelecer o equilíbrio da literatura. É nesse contexto, no século XVIII, que vai surgir o neoclassicismo como também sendo uma reação contra a corrente predissidente, ou seja, a corrente barroca. Tida, nessa altura, como sendo uma arte de extravagância, uma arte de exageros, uma arte que também tentava usar uma linguagem muito culta e muito obscura para o entendimento de todas as classes sociais. E o neoclassicismo tenta resgatar os valores que eram defendidos antes da corrente barroca, que era a corrente do classicismo. E é nesse contexto que surge o neoclassicismo. O neoclassicismo tem, entre as várias características, as que nós aqui vamos destacar. Por exemplo, o abandono da rima e o uso de versos brancos. Usar a pureza e os moldes, os modelos antigos, ajustados ao atual e ao cotidiano. O uso da mitologia. A poesia tem de ser útil e o teatro deve moralizar. Imitar os antigos, mas com originalidade. Forte influência das ideias filosóficas do iluminismo. Valorização da simplicidade e pureza estética. Oposição à estética barroca. Inspiração iluminista. São algumas aqui das características destacadas desse período, denominado o período neoclassicista. Como nós vimos, também houve outras correntes ou movimentos literários. E isso na literatura é normal, uma corrente suceder a outra corrente literária. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque a atual corrente cai em decadência. Cair em decadência significa, já que os valores estéticos que defendem não são valores adequados à realidade atual de uma dada sociedade, de uma dada época. E assim vão surgindo novas propostas. E a corrente neoclassicista é uma nova proposta, é proposta adequada à realidade política, social, histórica e cultural da Europa e de Portugal, nesse caso, do século XVIII. Entre os iluministas, vamos agora conhecer e falar das obras de autores que mais se destacaram nessa nova corrente literária europeia e também portuguesa. Temos, então, principais autores e obras. Manuel Maria Barbosa de Bocais, com algumas obras como Morte de Dona Inês de Castro, Eligia e Dílios Marítimos. António Diniz da Cruz e Silva, U e Sopo, Otis Pindáricas. Pedro António Correia Garçom, com obras poéticas, Teatro Novo. Marquesa de Alorna, com também obras poéticas reunidas em seis volumes. Francisco José Freire, com Vieira Defendido, Arte Poética ou Regras da Verdadeira Poesia. Domingos dos Reis Quinta, obras poéticas. Nicolau Tolentino de Almeida, com Michelânia Curiosa e Proveituosa. Passeio. Filinto Elísio, com obras completas. Temos, assim, então, uma lista com os principais autores e também as principais obras publicadas durante a época neoclássica. Desses escritores, dentro desse grupo, a figura maior que se destaca, ou uma das figuras destacadas, é a figura do poeta Bocage. Também há, claro, outros escritores de grande valor literário, como é o caso do Filinto Elísio, por exemplo. E nesta aula nós vamos focar a nossa análise e o nosso estudo na poesia de Bocage. Vamos, então, a partir deste momento, conhecer um pouco da vida e da obra desse grande poeta português do século XVIII. Biografia de Bocage. Manuel Maria Barbosa de Bocage, 1765-1805, nasceu em Setúbal, filho de um advogado e de uma senhora francesa. Vai para a Academia Real da Marinha aos 14 anos e embarca em serviço para a Índia em 1786. Vive dois anos em Goa, regressando a Lisboa com 25 anos de idade. Aí, dedica-se a uma vida desregrada entre os botiquins e as tertúlias literárias. Pertenceu à Nova Arcádia, onde era conhecido pelo pisodónimo de Alemano Sedino. As suas relações com a Arcádia não foram pacíficas, tendo a afastar-se e lançado ataques contundentes nos seus versos. O seu pendor satírico levou-a à prisão do Limeiro, conseguindo a transferência para o Mosteiro de São Bento, onde vem a falecer pobre e doente. Neste breve trecho, temos alguns dos dados da biografia do poeta Bocage. É claro que também outros factos poderíamos aqui citar, ou obras que foram escritas e publicadas pelo poeta Bocage. Em seguida, passaremos para o momento alto da nossa aula, lendo um dos sonetos escritos pelo poeta Bocage. Já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos seus úmidos vapores. A fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de Boninas veste. Varendo os ares o sutil nordeste, os torna azuis. As aves de mil cores adejam entre zéferos e amores e torna o fresco tejo a cor celeste. Vem, ô Marília, vem lograr comigo. Destes alegres campos a beleza, destes copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza. Quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Este que é um dos sonetos escritos por Bocage. Mas o poeta Bocage também escreveu vários outros sonetos, assim como outros géneros líricos, nomeadamente odds, canções e dílios. São obras que fazem parte da produção poética de Bocage. De seguida, vamos passar para a parte da análise interna do soneto. E após a leitura desse soneto, que é um dos sonetos famosos de Bocage, vamos passar para a análise interna do poema. Análise do poema. Primeira questão. Qual é o assunto tratado no poema? Segunda questão. Quem é o interlocutor do sujeito poético? Três. Há neste poema alguns elementos que nos ajudam a ligá-lo ao movimento neoclassicista. Três ponto um. Identifique-os. Quatro. No poema, o poeta põe em oposição dois lugares. Quatro ponto um. Mencione-os. Quatro ponto dois. Explicite em que consiste esta oposição. Cinco. Identifique os recursos estilísticos presentes nos seguintes versos. A linha A. Vem, ô Marília, vem lograr comigo. A linha B. As aves de mil cores. Portanto, nós temos cinco perguntas de interpretação que nos ajudam a entender o sentido deste soneto. Para tal, vou-vos deixar um tempo de reflexão para poder responder bem estas questões. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora vamos verificar as respostas que vocês deram aí em casa Confrontando-as com as respostas que nós aqui vamos dar Acredito que sim, que tenham respondido bem a todas as questões Por isso, vamos passar para a correção Na pergunta 1, qual é o assunto tratado no poema? A resposta é O eu lírico faz um convite à sua amada para que desfrute com ele a beleza e a simplicidade da natureza 2, quem é o interlocutor do sujeito poético? A resposta é O interlocutor do sujeito poético é Marília, a sua amada 3, há neste poema alguns elementos que nos ajudam a ligá-lo ao movimento neoclassicista Na 3.1, identifique-os Esses elementos são Referências mitológicas, a forma poética soneto, o bucolismo, etc. Para a questão 4, no poema, o poeta põe em oposição dois lugares A linha 4.1, mencione-os A resposta correta é A corte e o campo, a natureza Na pergunta 4.2, explicita em que consiste essa oposição A resposta correta é A corte representa um lugar de luxúria e como tal um lugar superficial Enquanto que o campo representa um lugar ameno, belo e alegre Ou seja, um lugar agradável Para a pergunta 5, identifique-os recursos estilísticos presentes nos seguintes versos A linha A Vem ou Marília, vem lograr comigo A resposta correta é Apóstrofe ou invocação Porque o poeta está a invocar a sua amada Marília A figura da linha B é hipérbole É hipérbole porque o poeta acaba por exagerar na realidade que ele quer retratar Ou seja, nas cores das aves Todas as perguntas que foram feitas e as respostas que foram dadas São linhas de leituras Interpretações que nós fizemos Mas que não fecham o conteúdo ou o sentido do poema Nós podemos ainda fazer outras perguntas e tentar encontrar outros sentidos ao poema Porque o poema é sempre um texto aberto e nunca um texto fechado Com apenas uma linha ou poucas linhas de interpretação E para fecharmos a nossa aula Vou-vos deixar agora um trabalho para fazerem em casa No trabalho de casa Temos duas questões 1. Rever a matéria sobre a periodização da literatura cabo-verdiana 2. Identificar os principais autores e obras de cada período literário cabo-verdiano E assim na próxima aula falaremos sobre a literatura cabo-verdiana Fazendo uma revisão de autores de obra e também de épocas literárias cabo-verdiana E assim na próxima aula E assim na nossa nona aula de língua portuguesa falamos do período neoclassicista. O período neoclassicista que é o período que surge no século XVIII e que marca o terceiro período literário da época clássica. Vimos aqui algumas e foram feitas referências a algumas obras e autores que marcaram o período neoclassicista ou arcadismo português. E ainda lemos e analisamos um dos sonetos de Maria Barbosa de Bocage. Foi assim a nossa nona aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que aí desse lado tenham gostado. Até a próxima aula. Muito obrigada pela vossa atenção. Música 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 Música